Chegou aí novinha, o rei tu misturei, só pelo isso, sucesso, sucesso, isso, 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 isso Parará, 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 a novinha da quebrada vai safar até de manhã Parará, parará, vem a loura e a morena e a unha só quietinha Parará, parará, a novinha da quebrada vai safar até de manhã Parará, parará, vem a loura e a morena e a unha só quietinha Se me ama, dança, 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 se me ama, mama, mama, mama Se me ama, dança, 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 se me ama, mama, mama, mama Agora senta no meu macete, quebra no meu macete, fica no meu macete Eu disse senta no meu macete, quebra no meu macete, fica no meu macete Viva, solinho do negão, alô alemão, susu Pararapa, pararapa, a novinha da quebrada vai ser prazer de manhã Pararapa, pararapa, vem a gloria, morena e a uivinha, eu sou quentinha Pararapa, pararapa, a novinha da quebrada vai ser prazer de manhã Pararapa, pararapa, vem a loria, morena e a uivinha, eu sou quentinha Se me ama, dança, 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 se me ama, mama, 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 na esquerda Se me ama, dança, 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 se me ama, dança, dança Agora senta no meu macete, quebra no meu macete, fica no meu macete Eu disse senta no meu macete, quebra no meu macete, fica no meu macete Pararapa, pararapa, a novinha da quebrada vai ser prazer de manhã Pararapa, pararapa, vem a loria, morena e a uivinha, eu sou quentinha Pararapa, pararapa, a novinha da quebrada vai ser prazer de manhã Pararapa, pararapa, vem a loria, morena e a uivinha, eu sou quentinha Leve esse show pra sua cidade, negão E o WhatsApp com sucesso é 73999753110 Ou 1194-82-236-27 Alex Produções Mistureixo novamente Tá ligado, novinha? Tchau Tchau Tchau